Oi meus amores, voltei! Infelizmente eu não voltei com receitinhas de bolo do pote, mas no final desse vídeo Eu vou fazer um bolinho aqui pro lanche de casa e marido e filho tá pedindo um tempão, ontem eles ficaram assim rodando pra fazer biscoito pra eles ou bolo e eu não consegui fazer Bom, mas enfim, eu estou aqui, não vou enrolar muito, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreva logo antes de pular esse vídeo Clica no sininho, o sininho serve pra te avisar toda vez que eu postar um vídeo pra você ser avisado Pra gente não enrolar com o vídeo, eu vim aqui falar de 6 assuntos pra vocês, tá bom? Número 1 Sobre a venda das apostilas Eu peguei todas as receitas de bolo de pote do canal e resumi em uma apostila que é essa aqui Afim de ganhar uma grana e poder fazer, ter uma grana pra investir no canal Já que eu investia dinheiro meu, dos meus bolo de pote, como eu tô 4 meses sem vender, sem trabalhar com doces Então a verba acabou e aí eu quero vender essa apostila Então se você quiser aí dar uma moral, poxa que bom, né? Você só estará ajudando que eu coloque mais receita no canal, tá bom? Então, tem um mês que eu tô tentando vender, consegui vender 23 unidades Eu preciso vender mais E eu vou sortear, não sei o que ainda, mas eu vou sortear algo bem legal Entre os primeiros que comprar a apostila, tá bom? Eu tô salvando e-mail de todo mundo ali e eu vou sortear Número 2 Dizer a vocês que por mais que eu esteja assim com um pouquinho de trabalho, dificuldade no mercado Fazer as compras pra repor o material dos doces Eu queria gravar pra vocês agora receita de bolo de pote Eu tô com uma lista enorme de sabores novos pra vocês Que eu iria gravar agora Eu iria gravar agora pra esses dias pra vocês uma receita Só que na verdade a ideia era assim, ó Porque eu não fico só com vontade de gravar a receita pro canal Eu também fico com vontade de vender os meus doces E começar a fazer a minha vez Que coisa boa é ter o dinheiro da gente, né? Então eu tava planejando final de semana agora já ter bolo de pote aqui em casa Só que aí eu iria aproveitar pra gravar um vídeo pra vocês Eu iria fazer uma receita nova Porque assim, meninas, olha só Se eu continuar fazendo receitas com meus bolos Com esses aqui, 43 receitas Eu consigo ganhar meu dinheiro Porque nem todo mundo aqui conhece meus sabores de bolo Mas eu gosto de fazer receitas novas Porque assim eu estou gravando pra vocês também, tá? Só que aí, terça-feira eu fui levar o Maurício pra fazer exame de sangue E lá eu não aguentei muito bem Assim, furar duas, três vezes Saí pra dar uma volta Deixei marido com ele lá Tentando encontrar a veiazinha dele pra retirar sangue E nesse, quando eu percebi que eu ia desmaiar Eu tentei falar com a moça Não consegui e apaguei Nesse apagar eu bati a cabeça muito forte Na parede, no mármore da janela E depois desmaiei, bati a cabeça no chão Muito forte, fiquei desacordada Depois fiquei em observação por uma hora O médico me liberou pra ir pra casa Mas quando eu acordei, eu tava com muita dor Quando eu acordei da queda, eu tava com muita dor Parece que eu explodi Eu ainda estou com dor Hoje é sábado, eu ainda estou com dor Isso quando eu faço movimentos bruscos Assim, eu tô com dor abaixo Ontem eu tentei palmeira aqui em casa Eu não consegui Então, com o bebê, nada aconteceu Tá tudo perfeito Graças a Deus Graças no bom Deus Tá bom? Mas assim, semana que vem Agora a gente vai começar a gravar mais algumas receitinhas Tá bom? Mas é importante vocês garantirem a venda da apostila Vocês vão participar de um sorteio E ainda estarão me ajudando E ainda é bom pra você Imagina, toda vez que você quer uma receita Você vai lá no canal assistir o vídeo Não Você vai lá, pega a sua gaveta Ah, é assim, assim, assim Perfeito Tá bom? Número 3 Quero agradecer os novos inscritos Se você chegou em esses 4 meses aí Seja bem-vindo ao canal Seja bem-vindo Aqui Eu sou sua amiga Você é meu amigo E juntos somos mais fortes Não é brincadeira que eu tô falando De forma de verdade Eu tenho você aí do outro lado É como se você fosse meu amigo há anos Entendeu? Então eu conheço vocês Bato papo com vocês E adoro conversar com vocês Estava morrendo de saudade de todos vocês Então, pra você que chegou Nesses 4 meses Que eu fiquei um pouco distante De postar vídeo Fiquei um pouco distante do canal Seja bem-vindo E pra você que já estava aí Muito obrigada por estar aqui A sua presença Vamos ajudar esse canal a crescer Vamos, gente Ajuda esse canal a crescer Compartilhe Fala pros amigos Fala pra prima que mora longe Vamos crescer o canal, tá bom? Número 4 Dizer pra vocês que eu já volto Em breve mesmo Em uma semana eu tô aí gravando mais um vídeo pra vocês Mas pra eu estar gravando em quantidade maiores Porque eu tenho bastante sabores de bolo de corte maravilhosos Eu... A venda da postila, claro, né? Número 5 Falar também Das pessoas que estão me pedindo Pra gravar mais sobre a gravidez Eu não estou gravando sobre a gravidez Porque o meu canal Ele é sobre bolo de pote Então eu penso eu Que se eu ficar colocando sobre a gravidez Tem pessoas que não vão curtir Entendeu? Por mais que eu coloque um vídeo de bolo de pote Vocês não têm ideia E as críticas que eu e mais outras pessoas Que dão uma cara aqui Leva por ter um canal no YouTube E essa semana agora eu andei lendo cada um comentário Assim, gente, maldosos mesmo Assim, a meu respeito E tipo... Coisa assim que não vem o caso aqui Pessoas falando que eu falo demais Que não sei o que Que eu falo como é uma louca Enfim, essas coisinhas bobas Que na verdade eu não dou muita moral não Eu só estou falando pra vocês que Eu não vou gravar falando muito sobre a gravidez por isso O que eu vou fazer? Manter aquilo que eu falei pra vocês Que eu iria postar só Ocasião, assim, tipo Especial No caso, no ultrassom Não ficar falando Porque se eu for contar a minha sola gravidez Gente, teria muita coisa Porque a riscrata passa, não é fácil É o dia inteiro Tem novidade pra contar Mas eu não tenho como fazer isso Porque eu sei que vai ter gente pegando no meu pé aí Que já tem É porque vocês não estão lendo esse comentário Porque tem comentários maldosos Gente, sério Eu já vi comentário com pessoas assim De outros canais que eu assisto Que eu assistia e que eu assisto Pessoas comentando assim Que a pessoa não merece aquele comentário E a pessoa acha que ela está num dia mal-humorado, sabe? Se você está aí me assistindo agora E quer comentar um comentário ruim Comente Mas sabe que isso volta pra você, cara Menina, menina Vai voltar Porque o mundo, ele é assim Ele dá a volta, sabe? Então, cara Se você está num dia mal-humorado Não vai no meu canal Não vai no canal do fulano Xingar a pessoa, sabe? Tem crítica construtiva Agora, pega pesado, né? Não me incomoda com você, não Se você quer se inscrever, se inscreva Se você quer deixar seu comentário maldoso Pode deixar seu comentário maldoso, tá? É só porque você acaba atrapalhando as outras pessoas Porque, por exemplo Se não fosse você chato Eu ficaria reclamando aí Postando que o meu vídeo é longo Que eu falo demais Que não sei o quê Que não sei o quê O que estaria acontecendo agora? Não, reclamar que o vídeo é longo Eu concordo Tem pessoas que falam Não amou Eu diminuí pra caramba o vídeo Mas, enfim Eu vou ficar aqui discutindo sobre isso O que eu vou dizer é que Eu não posso mais sobregraduar isso por isso Então Obrigada Deixa seu like nesse vídeo Porque ele é muito, muito importante Pra algumas pessoas que pediram pra mostrar a barriguinha Eu vou mostrar a barriguinha agora bem rapidinho Barrigão Tá vendo? Tá bem grandinho, né? E assim Olha aqui Engordei Mais, né? Olha aqui Como é que é a pessoa Voltei a comer Me alimentar Então Esta é a barriga da pessoa Tá vendo? Aqui E aquela calça que eu mostrei pra vocês Calça de grávida Calça bolinha, sabe? Essa calça é muito boazinha, cara 20 reais E, ó Bem confortável E vamos fazer o nosso bolo Porque hoje em dia tá nublado Vou mostrar pra vocês E agora A família aqui estão loucos Querem igual a formiga Querendo doces E ontem ficaram rodando Pra fazer biscoito pra eles Pra fazer biscoito em casa direto E pra fazer bolo E aí Hoje vai sair o bolo Vou mostrar pra vocês a receita Ele é muito fácil Muito simplesinha Eu tenho bastante receitas de bolo Com óleo, indicador, batedeira Com tudo que você imaginar Sem farinha de trigo Cara, um monte Bom A nossa receitinha É assim Aqui eu peneirei Açúcar, chocolate E farinha de trigo Ok? Misturar A pitadinha de sal É opcional Eu posso colocar Tá bom? O forno já tá pré-aquecido Da minha forma Tá untada com margarina E farinha de trigo Aqui tem óleo E água Levei pra aquecer Não muito quente Só morna mesmo Tá? Agora eu coloco aqui E vai pedindo esse bolo Claras Em neve Aí você fala Ai Cris Prefiro massa de liquidificador Então Massa de liquidificador Tem um monte Entendeu? Mas eu quis fazer esse aqui Pra ser um pouco diferencial Já tem no canal De liquidificador Eu quis fazer isso aqui Também, gente Antigamente Todos os bolos Que as vovós As mamães faziam Era batendo E era no braço mesmo Tá? Agora eu coloco A gema Por isso que não pode Esquentar muita água Senão você vai jogar a gema Que agora ela vai cozinhar Entendeu? Misturou Se o seu óleo For de milho Que é o que eu gosto De usar pra doce Aqui em casa Eu compro óleo De milho pra doce Só que ele não tem hoje Então aí se for de milho Se não for de milho Você coloca Porque o milho Ele não tem cheiro Já o soia Por exemplo Tem Você coloca um pouquinho De baunilha Só pra tirar O cheirinho Aqui você coloca Uma colher de sopa De fermento em pó Mistura E aqui A gente vai colocando Primeiro você coloca Uma quantidade Pouca E mistura de qualquer jeito Tá? Só pra ajudar A ficar mais fofinho Aqui Ó Pode misturar assim Agora O restante Que você colocar Você mistura Delicadamente De baixo pra cima Você tem com cuidado E tipo assim Você pode bater a clara Primeiro e colocar na geladeira Basta ela com uma pitadinha de sal Coloca na geladeira E vai preparar a sua massa Tá bom? Agora é só Misturar De baixo pra cima Pro vídeo não ficar muito longo Eu já volto com ela Toda envolvida Ok? Pronto Agora é só colocar Na nossa forma E levar pro forno De 30 a 35 minutinhos Depois que eu colocar O palitinho Tiver seco Tá pronto Aqui eu coloquei É Duas colheres de sopa De amido De milho Quatro colheres de sopa De açúcar Duas xícaras De leite E uma xícara de chocolate Em pó Porém eu queria colocar Esse aqui Porque eu acho que dá Um gostinho mais de infância Mas eu só tenho um pouco Pra Maurício Tamar o leite dele amanhã Tá? Então eu coloquei O chocolate 50% Mesmo Tá bom? Mas se você não quiser também Você pode pegar E fazer uma ganache Bem molinha Derrete 100 gramas De chocolate Não 100 Mas tipo assim 200 gramas de chocolate Pra 200 Pra uma caixinha De creme de leite Ou 400 gramas De chocolate Para duas caixinhas De creme de leite Só derretei O bolo ainda é quente Que você joga por cima Tá bom? Vou levar pro fogo agora E vou engrossar isso aqui Cozinhar Se você quiser Colocar uma pitadinha De sal aqui Cai bem Massa pronta Aí você esfure Bastante Assim Com a faca A massa fica bem fofinha Gente Vale a pena Uma vez ou outra Vocês baterem As claras Porque o bolo Fica aqui Olha o barulho Fofinho 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 Fure bastante Com o bolo Pode furar mesmo Tá? Aí assim A cobertura Se vocês fizerem Com achocolatado Vocês não coloquem Aquela quantidade Do açúcar Tá? Não colocam açúcar Agora se vocês fizerem Também Com chocolate Em pó De 50% Foi o meu caso aqui De boa qualidade Tem que ter cuidado Que ele fica um pouco Amargo Então pra criança Talvez não seria legal Então o que eu fiz Além daquelas 4 colheres de sopa Eu coloquei mais 4 colheres de sopa Tá bom? O ideal Se for pra adultos Que gostam de doce mesmo Faz com achocolatado E não coloque o açúcar Ok? Eu vou deixar um pouquinho Da calda Num pote Pra gente servir à parte Aí uma bolinha de sorvete Aqui ia ficar 10 O granulado preferido Do Maurício É esse tradicional Eu acho que todas as crianças Gostam desse aqui Só que só tem um pouquinho Então o que eu vou fazer Vou colocar Numa quantidade E esse aqui Ele murcha um pouco fácil Então a gente vai acabar Colocando Só um pouquinho E o outro A gente serve na hora Bom apetite Tchau 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 Tchau